Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que bem, espero que sejam todos de boa. Hoje a gente vai continuar falando sobre África e a gente vai falar especificamente sobre um dos episódios mais vergonhosos, mais deploráveis da história da humanidade que foi o Apartheid implantado na África do Sul como um regime de segregação racial baseada na cor da pele. Logo aqui na imagem, nessa primeira imagem, vocês já conseguem ver um exemplo disso. É uma praia mostrando aqui uma área exclusiva para pessoas brancas. Já demonstrando o tipo de situação horrenda que essa população da África do Sul era exposta durante esse período. Então a tradução para a palavra Apartheid significa separação. Então Apartheid, como eu disse para vocês, ele foi implantado na África do Sul e consistiu em uma política de separação, de exclusão baseada na cor da pele, onde os privilégios, óbvio, estavam nas mãos da população branca, da minoria, inclusive, da minoria numérica branca dentro desse território. Então vamos lá, para a gente entender como é que se deu esse processo de implantação, com a existência do Apartheid propriamente dita, a gente precisa voltar um pouquinho na história para entender até o período colonial aí no continente africano. Então, os portugueses chegaram em 1497, mas a colonização efetiva só começou anos mais tarde, 1652, quando holandeses chegaram nesse território e começaram a ocupá-lo. Esses holandeses, que eram chamados de boeres, começaram a ocupar o extremo sul do que hoje é a África do Sul. Para esses caras, para esses boeres, para esses holandeses, a população negra que vivia ali era selvagem e deveria ser domesticada e escravizada. Então, a questão da suposta superioridade branca, ela começa a aparecer logo no início da colonização, assim como aconteceu em vários outros lugares do mundo. Então, essa colonização que começou aqui em 1652, já começa com essa ideia da superioridade branca como justificativa para escravizar e domesticar a população negra que já vivia naquele local. Esses boeres, inclusive, que eram extremamente religiosos, eles encontraram... Encontraram é meio complicado de dizer, né? Eles justificavam isso com explicações bíblicas, essa dominação sobre a população negra que vivia naquele local. Eu não sei em que parte, porque eu fiz quatro anos de catequese e nunca encontrei nenhuma parte da Bíblia que desse a entender que a população negra deveria ser domesticada e escravizada porque os brancos eram superiores, né? Então, os holandeses ficaram ali dominando aquele território basicamente até o século XVIII. Só que aí, Napoleão começou a tocar o terror lá na Europa. E, consequentemente, vários países lá na Europa vão perdendo sua importância política mundial, vão perdendo sua força econômica e, com isso, a Inglaterra assume as colônias que antes pertenciam à Holanda. Então, a Inglaterra passa a ter o controle sobre aquele território ali que até então estava sendo ocupado basicamente por holandeses e descendentes de holandeses. Para os ingleses, já existia um choque de cultura grande em relação aos boeres que viviam ali naquele território. Por quê? Para essa galera, para esses ingleses, existia a mão de obra livre. Olha só, não quer dizer que os ingleses eram contra a escravidão. A forma como os ingleses viam os povos africanos era a mesma. Só que os ingleses já existia ali na Inglaterra nesse período uma mão de obra livre do povo inglês. No século XVIII, é a primeira revolução industrial lá na Inglaterra, para vocês terem uma ideia de tempo. Então, ingleses trabalhavam. Para esses boeres, o trabalho pesado, o trabalho manual, essas coisas, deveria ser feita pelos negros escravizados. Não era uma coisa que eles fariam, por assim dizer, apesar de originalmente serem agricultores. Em 1836, os ingleses expulsam os boeres do litoral que migram para o interior. E lá no interior do território que hoje pertence à África do Sul, os boeres receberam ali o direito à autonomia por parte da Inglaterra. Então, foi tipo assim, vaza daqui, vai lá para dentro e fica lá quietinho, que a gente deixa vocês ficarem lá. Basicamente isso, né? Só que em 1867, os boeres lá no interior descobriram metais preciosos. E aí os ingleses falaram, opa, metais preciosos nos interessam. E aí aconteceu a chamada Guerra dos Boeres. Por quê? Quando a Inglaterra foi reivindicar as minas encontradas pelos boeres, eles disseram, não, nós encontramos, nós temos autonomia sobre esse território, então é nosso. Claro que a Inglaterra venceu a Guerra dos Boeres, né? E anexou as minas no final das contas. Então, vocês veem aí duas derrotas grandes impostas aos boeres por parte dos ingleses. Primeiro eles foram expulsos do litoral, depois veio acontecer aí a Guerra dos Boeres, né? No século XX, a gente já está dando um salto aí histórico significativo, né? A maioria, eu falo aqui em maioria boere, mas eu estou falando da maioria que tinha direito civil, né? A população negra sempre foi maioria numérica, mas os boeres eram, entre a população branca que vivia ali, a maioria. Por isso, o candidato Boeres venceu a eleição de 1948, fortalecendo ainda mais o racismo dentro desse território. Então, percebam, a gente está falando de uma colonização que começou em 1652. Já estamos aqui em 1948 e agora vai havendo aí um fortalecimento do racismo. Em 1961 acontece a independência desse território, ou seja, o desligamento da coroa britânica e aí o apartheid passa a aparecer como forma de lei, tá? Essa separação, essa segregação racial, ela deixa de ser única e exclusivamente social, por assim dizer. Ela passa a ser legal, ela passa a ter força de lei, né? A população negra aqui era de 70%, era a maioria, assim, esmagadora, né? E essas leis do apartheid passaram a obrigar, por exemplo, essas pessoas a portarem documentos especiais para estarem em determinadas áreas, que era o que eles chamavam de passe. Se um negro fosse abordado pela polícia e não tivesse com o passe dele, provando que ele podia estar naquele local da cidade, ele era preso. Nos ônibus, por exemplo, não existia assento para negro no ônibus. Os bancos de praça, eles vinham, sim, descritos, banco de negro e banco de branco, sempre com o do negro muito pior, né? Bebedouro de negro, bebedouro de branco. Lá no primeiro slide, vocês viram a praia com uma área somente para a população branca? Tinha escada que negro não podia subir, né? E aí, essa maioria numérica da população língua começou a ser vista como uma ameaça pelos brancos, por quê? Eles temiam que essa população, essa maioria, se articulasse. E a partir do momento que ela se articulasse, o que essa minoria numérica branca faria para continuar no poder? Então, surge aí uma ideia de segregação espacial com a política dos bantustões. O que é a política dos bantustões? Como vocês já viram em outras aulas, existem vários grupos étnicos diferentes dentro da África, né? Na África do Sul, nesse país, não é diferente. Então, o governo começou a separar as pessoas de acordo com a origem étnica, de acordo com a origem tribal. Qual era a justificativa? Fortalecer esses grupos étnicos, de modo que a mistura entre eles não fizesse com que as características desses povos se perdessem. Então, eles começaram a mandar esses grupos étnicos, por exemplo, o grupo étnico A vai para um lado, vai passar a habitar o território X. O grupo étnico B vai passar a morar no Y, e assim sucessivamente. A ideia real, o objetivo real por trás disso, era quebrar qualquer possibilidade de mobilização. Assim, você separava a população, enfraquecia a população, criava bolsões de mão de obra barata, porque essas comunidades isoladas iam passar por necessidades, claro, lógico, evidente, né? E, além disso, mascarar o apartado da opinião internacional, que já começava a dar sinais de insatisfação. Já é bem entre aspas, porque a gente está falando de uma coisa extremamente antiga, né? E aí começam a surgir movimentos anti-apartheid, né? Dois deles se destacaram de maneira mais contundente, que foi o Congresso Nacional Africano, que era o CNA, liderado por Nelson Mandela, e o Encata, liderado por um cara chamado Buteleza. Esses dois caras, o Nelson Mandela e o Buteleza, eram de grupos étnicos rivais. Mesmo estando lutando contra o apartheid, eram grupos étnicos rivais que tinham objetivos diferentes também. Por exemplo, Mandela defendia o direito ao voto universal, ou seja, todas as pessoas poderiam votar e cada voto valeria um. Para o Buteleza, o voto devia ser, o poder devia ser distribuído de acordo com o peso numérico, ou seja, população maior, números de membros de determinada etnia maior, mais poder a essa etnia. Então, esses eram, era uma divergência grande aí entre esses dois grupos de movimento contra o apartheid. Com o final da Guerra Fria, mais precisamente ali por volta de 1989 e tal, o mundo começa a prestar mais atenção no problema que estava acontecendo na África do Sul. Por quê? Um dos motivos para isso tudo estar acontecendo, sem que ninguém notasse, botando aí bem entre aspas, é que o mundo vivia aí a Guerra Fria. E todas essas atenções estavam voltadas para esse conflito entre o lado ocidental e o lado oriental, entre Estados Unidos e União Soviética. As pessoas tinham medo o tempo todo de que se iniciasse uma hecatombe nuclear. E aí, com o fim da Guerra Fria, começa-se aí uma série de medidas antiapartides na África do Sul, como, por exemplo, o boicote econômico internacional. Como é que se faz isso? Os países param de comercializar. Então, inúmeros países do mundo cortaram suas relações, seus laços econômicos com a África do Sul. Pressionados por isso, em 1989, os negros passam a ter direitos civis, ou seja, os negros passam a ter o direito de exercer a cidadania. Desde 1652, somente em 1989, os negros passam a ter direitos civis na África do Sul. Em 1994, acontece a primeira eleição multirracial, ou seja, a primeira eleição que os negros poderiam concorrer. O resultado dessa eleição foi a vitória de Nelson Mandela, que ficou conhecido como o principal símbolo da luta antiapartides no mundo. Nelson Mandela morreu no dia 5 de dezembro de 2013, tendo presidido a África do Sul entre 1994 e 1999, tendo, inclusive, ganhado o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Por conta da sua história antiapartides. Nelson Mandela foi um cara que foi preso por 27 anos, porque era considerado terrorista pelo governo branco da África do Sul. Uma série de boicotes, uma série de sabotagens foram feitas, lideradas por Nelson Mandela, na África do Sul, nessa luta antiapartides. O que acabou ocasionando na sua prisão. E aí, boa parte desse tempo foi nessa ilha que vocês estão vendo aí, na Ilha Robin, que é onde tinha uma prisão de segurança máxima, para onde esses caras considerados terroristas eram enviados. Nelson Mandela só foi solto em 1990, depois de 27 anos de prisão, aonde em momento algum se deixou levar pelo ódio ou pelo rancor contra essa minoria numérica branca que dominava o poder. Pelo contrário, Nelson Mandela sempre defendeu que a África do Sul era um país onde todos poderiam viver harmonicamente, e que as riquezas do país poderiam ser divididas de maneira justa entre todos os povos, entre todas as pessoas que ali viviam. Nunca houve de Nelson Mandela uma ideia de revanche, uma ideia de vingança em relação a essa minoria numérica branca. Pelo contrário, a ideia sempre foi que todos poderiam viver de maneira harmoniosa. Quando Nelson Mandela se tornou presidente, ele criou a Comissão da Verdade e Reconciliação. Isso aí tinha como objetivo de apurar os fatos ocorridos durante o Apartheid. Então, em muitos desses casos, em muitas dessas situações, pessoas eram colocadas cara a cara. Ou seja, é um prisioneiro e um guarda da prisão que torturou essa pessoa, que maltratou essa pessoa. O vídeo cortou, mas a gente é persistente. Então, esses caras eram colocados frente a frente, mas não para brigar, mas para dialogar. E aí, por conta dessas ações e por garantir que a minoria branca tivesse tranquilidade de viver no país, Nelson Mandela foi o vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Aqui tem algumas imagens chocantes desse período. Aqui nessa primeira, vocês veem um bebedouro de branco e um bebedouro de negro. Aqui embaixo, vocês veem um banheiro somente para pessoas brancas. Essa placa assustadora. E aqui, as escadas. Escadas somente para brancos e somente para europeus. Essa era a realidade da África do Sul. Aqui, dois negros que se recusando a seguir essas determinações injustas, se sentaram num banco que era somente para brancos. E essa é a relação, essa é a reação das mulheres brancas ao ter dois negros sentados no banco ao lado delas. Elas se recusam até mesmo a olhar para os negros que estão sentados ao lado deles. E aqui, duas dicas de filme fantásticos para vocês assistirem. O Invictus. Ambos são histórias reais. O Invictus mostra como Nelson Mandela utilizou o rugby para unir a população na África do Sul. E o da direita, que é o Mandela Luta pela Liberdade, conta a trajetória de Mandela na prisão. De quando ele chegou na Ilha Robin e qual foi a relação dele com os guardas na prisão e tal. Então, os dois filmes são muito bons e vale muito a pena ver. Não são tipo aqueles filmes chatos, não. Os dois filmes são muito bons. O Invictus até é mais legal de assistir no quesito entretenimento. Mas os dois são excelentes. Recomendo muito. Aqui era a questão que vocês teriam que fazer na aula. Então, vocês não vão precisar fazer agora, não. Galera, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenha sido produtivo. Espero que vocês tenham conseguido compreender a dimensão do que foi o Apartheid na África do Sul. E vejo vocês na nossa próxima live. Tá bom? Beijo no coração e até logo.